Um inscrito aqui do canal me enviou um vídeo de um Pro Player português que pegou 51 eliminações na Cash Cup Duos. Eu nunca ouvi falar desse Pro Player na minha vida e hoje a gente tá aqui pra reagir ao Hirax. Eu acho que é assim que fala. O Hirax tem 16 anos, ele é de Portugal e ele tem mais de 27 mil dólares de earnings, ou seja, não é pouca coisa não. O cara investe no jogo. E ele investe no YouTube dele também, porque olha só, ele posta bem frequentemente até. E nesse videozinho aqui, que é o que a gente vai assistir, ele pegou 51 eliminações e diz aqui que é o recorde mundial. Pelo menos na Cash Cup Duos, né? Vamos dar uma olhada. Bom, então a gente vê que ele é jogador de controle no PC, tá jogando a mais de 300 FPS. FPS mínimo ali em torno de 240. Chegou aqui marotadinho, vai dar uma espreada. 3, 2, 1... Ok, quebrou o xux do cara. Ele tá jogando sem shotgun, né? Tá no drop, ele embalou o arte brutal. Não vai bater o big xux, já vai direto. Ai, quase morreu, tá com 51 de vida, vai ter que parar pra bater o big. Enquanto o duo dele ainda tá... O duo dele é Playstation? O duo dele não é PC, velho. Ok, eu acho que é o único pro player que eu já vi na minha vida que tem coragem de fechar duo com console. Não é um insulto aos consoles, é que realmente jogar no console é muito difícil. Geralmente, jogador de PC prefere jogar com jogador de PC. Mas eu acho que talvez o Hiraks tenha sido um jogador de console que migrou pro PC antes do duo dele. Talvez tenha sido isso, não sei. Então, beleza. Já conseguiram aqui pegar as primeiras duas eliminações. O duo dele tá com uma. E ele tá aqui looteando, pegando a shotgun dele. Enquanto o duo dele tá matando lá em cima. Nossa, Maru... Pegou o cara com as calças abaixadas, mano. Beleza. Ainda embalou o arte brutal. Eles foram pra parte norte, já pistolou o maluco. Ah, o cara tá fugindo, mano. Isso daqui é a primeira partida de Cache Cup 2, né? Os oponentes ainda não estão bem selecionados. Então, eles acabam caindo contra uma galera que é de mais baixo nível. A gente vê que esses oponentes, por exemplo, estão só andando. Não estão tentando buildar, não estão tentando fightar. Porque eles não... Não sabem jogar, né? Então, assim, geralmente na primeira partida existe uma maior probabilidade de você encontrar o oponente desse nível. E é por isso que quando a gente vê uma partida com muita eliminação de algum profissional, costuma ser na primeira partida. Ou na segunda, caso eles tenham morrido num drop. Mas é raro o profissional morrer num drop em primeira partida. Beleza, vai marotar aqui um pixel de direita. Não deu certo. Passou pra cima. É esse. Jogo tranquilo. Ó, chegou mais um duo. Olha, olha que pixel maravilhoso que ele tá pegando. Isso daqui, mano, eu tenho que pausar nessas horas pra mostrar pra vocês coisas que vocês podem fazer que são muito fáceis. Só que eu vejo pouca gente pensando em fazer essas coisas, olha só. Ele tá numa box com o duo dele e ele já escutou os caras chegando de glider. Ele vai usar uma box pra ele ficar e outra pra ele atacar. Eu chamo isso de box principal e box de ataque. Então essa aqui é a box principal que eles estão. E ele vai editar a parede pra colocar um cone e deixar o cone editado. Ó, editou a parede, colocou o cone, fechou as paredes e agora ele vai pegar a edição do cone pra poder ver através do cone. Então essa próxima box aqui seria a box de ataque dele. Ele tá usando as peças da próxima caixa pra atacar os oponentes dele ao invés de usar as peças da caixa dele. Ao invés de, tipo assim, só usar o teto da caixa dele, ele faz uma outra caixa pra usar o teto da outra caixa. Isso diminui o risco do oponente só pular na box dele, entende? Enfim, vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Vai dar box. O cara chegou por trás, full box. Nice. Nossa, maravilhoso o peace control. Vai passar por cima, agora é 2v1, né? Então o oponente tem muito mais probabilidade de fugir. Olha lá, o cara fugindo. Já tá sem shield. Pronto. 55, 56 vidas e morreu já. Ei, GG, easy. Vai voltar pra... Ah, não. Achava que eles estavam balote brutal. Eles estão ali na basezinha. Jogando de rush e tartaruga. Um salve aí pro mestre insano. O cara tá no andar de cima, então, né? Nice. Quebrou o shield de 1, mas tá com o shield quebrado também. Vai fazer a janelinha. Botou o aparelho lá na frente. Tá lagado, hein? Nossa, ele joga com 40 de ping. Cara, o ping de Portugal é ruim, hein, viado? Porque, tipo assim, se eu não me engano, o servidor europeu, a central, é na França, né? É dois países de distância, então faz sentido o ping ser um pouquinho alto. Mas eu não sabia que era, tipo, 40, mano. Achava que era, tipo, 25. Caraca lá, 40, 45 de ping, mano. Quase 50 de ping. Nice, matou um. Vai pegar por cima. Nice. Uma parada do servidor europeu é que você não necessariamente vai encontrar uma pessoa do seu país, né, mano? A maior parte das pessoas que o Hirax e o Durst estão encontrando aqui nesse lobby são pessoas de outros países. Eu acho isso bem curioso, até. Tipo, aqui no Brasil, ou você encontra um brasileiro, ou você encontra um argentino, ou alguém de qualquer outro país da América do Sul. Mas, geralmente, você não vai encontrar, tipo, um americano jogando o servidor, tá ligado? Nossa, ok. Vemos uma situação em que agora ele tomou spray de um duo que tá mais próximo dele do que o duo dele. Então agora ele precisa comprar tempo. O que que ele fez? Ele já fez três caixas de madeira e ele vai parar por dois segundos pra conseguir bater esse gloop. Vamos ver se vai dar certo, ó. Parou. Pronto. Agora que ele terminou de bater o suco, o duo que atacou ele, chegou de katana e vai começar a pressionar. Então, antes de tentar parar e atacar, ele vai expandir base pra comprar tempo enquanto o Durst chega perto dele. Chegou aqui, expandiu base. Vai expandir mais uma. Nice! Conseguiu fazer um full box acidental. Ali ele tava expandindo base e, de repente, o oponente só entrou na base dele. Então, conseguiu matar um. Agora, se eu matar outro, 2v1 vai ser mais fácil. Nice! Olha que pixel maravilhoso. O Hirax tem uns pixels muito bons, cara. Eu não costumo ver pixel tão bom assim de jogador de controle. Geralmente, jogador de teclado e mouse que faz pixel assim. Mas ele tem um jogo de pixel muito bom pra um jogador de controle, cara. Até mesmo jogador de teclado e mouse ele tem um pixel bom, tá ligado? Não é de costume. Ó, Brasil Classic. Brasil Classic na Europa. Ai! Nice. Beleza. Então, no momento, eles estão com 17 kills somadas. Roubou a parede com a Shotgun. Vai editar outra. O cara editou pra cima. Vai marotar por trás. Nossa, aqui é muito perigoso o que ele tá fazendo. Isso é muito perigoso? É, não, não, não. Aqui ele vacilou. Aqui eu vou ter que parar pra falar. Porque imagina se ele encontra um maluco. Um cara que edita na cara. Aquele maluco que anda pra frente. Tudo bem que ele tá com muita confiança na mira dele. Por isso que ele tá fazendo essas plays mais gananciosas. Mas imagina se desse dois. Olha só. Ele tá embaixo do piso do oponente dele. Onde em cima tem um cone do oponente dele. Nessa base tem dois caras. Ele não tem domínio de nenhuma das paredes. Então, tem uma parede construída que não é dele. As outras três paredes não estão construídas. E não tem peça de dentro. Então, aqui ele tá se colocando na pior situação possível pra dois entrarem na base dele. O que que seria um pouquinho melhor? Colocar uma parede e um cone. Já impede o oponente dele de pegar a peça de dentro. E caso o oponente saia botando a parede em volta. Pelo menos uma das paredes é a do Hirax. Desceu o cara. Tentou acertar. Ah, ele colocou a parede saindo. Tudo bem, né? Fechou a parede. Ai. Nice. Jogou muito. Didis. Ele é muito bom, mano. Ele tá muito esperto. Ele tem um timing muito bom. Dá pra ver que ele faz tudo no timing certinho. Ele tem paciência. Não afoba demais a edição. Não afoba demais o tiro. Ele é muito bom, mano. E a tela dele, você vê que é rapidinha. Muito provavelmente ele usa exponencial. Ele não deve usar linear, não. Porque ele tem uma câmera muito parecida com a câmera de teclado e mouse. Você vê que ele consegue fazer movimento muito rapidinho, muito flicado. Costuma ser tela de jogador de exponencial. Eu digo isso porque eu sei que muitas das pessoas que me assistem são jogadores de controle que usam linear, tá ligado? O que eu quero mostrar pra vocês é que existem jogadores de controle que jogam no exponencial que tem a tela muito parecida com a tela de teclado e mouse. Nossa, o Brasil Classic! Massa. 27 eliminações. Eles ainda vão pegar matemáticas. 23. 24. 23. Matemáticas. Se eu não me engano, essa daqui é a oitava zona antes dela virar uma zona de tempestade. Então você vê que ela tá fechando dentro da zona anterior. Porque esse vídeo daqui não é tão recente assim. Ele foi postado no início de abril, a gente tá no início de maio. Então faz um meizinho. Chegou por cima. Ai, nice. Agora, eu acho que essas transições, assim, de fade in e fade out nesse vídeo de gameplay não são tão necessárias assim, tá ligado? Isso não tem nada a ver com o gameplay, né? Mas, tipo, essa transição é pra um período muito mais longo. Mas você vê que, tipo, ele andou poucos metros e teve uma transição meio desnecessária, eu acho. Frescurinha minha mesmo. Ignora. Nice. Tom a vazar, foi o que ele disse? Tom a vazar, tom a vazar. Chegou por cima, vai roubar o cone, roubou o piso. Double edit em tudo, caso o oponente tenta fugir. Tentou fugir por cima, fazer pixel. Pegou o conezinho e edit bug. Nice. Não, podia ter pego o pixel ali mesmo. Tentou fazer predict. Ai, nice. Maravilha. Dead. Nice. A edição dele como é que é rapidinha, mano. Olha. Ai, deu bug. Deu bug do sidejump. Guys. Jogar com a caos mítica e o rifle pulsor é divertido demais quando você tem, mas é horrível jogar contra. Olha o que essa arma faz, mano. É bizarro. Nice. Mano, a fight dele é muito limpa, né, véi? Eu acho que se esse moleque viesse pro Brasil, ele ia ganhar muito, muito camp, mano. Tudo bem que o prize pool lá da Europa é muito melhor, né? Mas acaba sendo muito mais competitivo, muito mais difícil, porque lá existe um número de play-play muito maior do que aqui no Brasil, né? Mas eu tenho certeza que ele treinado lá da Europa, se viesse aqui pro Brasil, ia... Mano, a gente tem que pegar muito swap, mano. Beleza, esse lobby já tá mortinho, tem 40 pessoas vivas, eles ainda vão conseguir eliminar 11. Nice. Nossa. Mano, como que essa arma consegue dar 199 de dano em 3 tiros, mano? Não faz sentido. Olha como é que a mira dele foi calminha na cabeça dele. Olha isso aqui. Acalma, acalma e paciência agora. Nossa, mano. Queria saber como é que é a rotina de treino desse moleque, mano. Se ele quiser fazer um vídeo sobre a rotina de treino dele, eu assistiria, hein? Nice. Matou um. A editar... Ai. Vai derrubar ele. Dá pra derrubar assim, só uma parede. Nice. Muito legal isso, né, mano? Que ele percebeu que tava pra derrubar muito cedo, velho. Olha só como o cara conectou. Ele conectou em uma parede só. Então ele já foi começar a quebrar, só que o Durst começou a construir em tudo. Então o Durst conectou o oponente. Se o Durst não tivesse buildado nada, seria bem mais fácil de só quebrar ele, tá ligado? Trafou o gás, trafou o nosso. Falau. Pronto. 44 elims. Eles vão matar todo o resto do love, praticamente. Predictzinho. Nossa, velho. O cara fez quatro edições em, tipo, um segundo. É a John Lee, né? Dá pra editar o teto? Ai, não tem teto. Na esquerda, na esquerda. Eu quero passar bem do lado dele. Nice. Esse é um pouquinho de cascata. Nice. Fui, flipou o sorco. Com um jogador de controle. Jogando a 300 gps, cara. Não tem o que fazer. Papo reto. Ai, tentou fazer o Brasil Classic de Lisão. Foi. Ele gosta muito de entrar em base, cara. Dá pra ver o estilo de jogo dele lá. Ele entra muito rápido na base. 29 eliminações. Só ele. O duo dele já tem 19. 30 elims, mano. Mano, os níveis de dopamina no cérebro desse moleque devem estar, tipo, em outro nível. E tá no estado de flow agora, absurdo. Chegou pelo ladinho. Plow. Falta um só. O último. Melhor reação. Papo reto. Pô, dá uma passadinha aqui embaixo. Vou deixar o link do canal do Hirax aqui na descrição. Se inscreve lá, porque o moleque é fera, mano. Eu vou me inscrever também, porque eu quero ver conteúdo de qualidade dos nossos amigos portugueses. Rapazes, se vocês gostaram desse react, não esquece de me apoiar usando o código Lui na loja. Deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e projeito. Pessoal, tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.